Se quiseres vem comigo Vem somente Se quiseres vem comigo Isto vai fazer sentido Vem somente Vem somente Se quiseres um porta-abrigo Estou lá em qualquer destino Vem somente Vem somente Espero por ti lá na toca em que o meu barco atraca Serás o meu par que eu ponho nessa arca Serei quem será a tua parca quando tiveres molhada Quais podem vir para aqui ladrar que a caravana passa Tens todas assoalhadas que quer numa casa Tu fazes-me dar para Mike Tyson E lutar por ti para ganhar o título Isso é o espírito E porque o meu apelido é Tyson Eu vim sem truques Sem esquemas Sem querer causar dilemas Vim com trunfos Vim sacada manilha Preencher cruzes Em listas Para cumprir expectativas Já só espero que tu adiras à minha equipe Se quiseres Se quiseres vem comigo Isto vai fazer sentido Vem somente Vem somente Vem somente Se quiseres um porta-abrigo Estou lá em qualquer destino Vem somente Vem somente Vem somente Vem somente Vem somente Vem somente Se quiseres vem comigo Isto vai fazer sentido Vem somente Vem somente Vem somente Se quiseres um porta-abrigo Estou lá em qualquer destino Vem somente 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 Vem somente